Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo a cumprimentar a Dra. Helena Calde, Presidenta da Comissão de Avaliação de Partido e os seus acompanhantes. Agradecer as informações que nos trouxe. De facto, esclareceram aqui algumas questões que nós já teríamos a partir de, obviamente, de fazer, de questionar. O Partido Socialista e este Governo, e a maioria de esquerda que o apoia, sempre tomou como objetivo estratégico da governação a dignificação do trabalho. Portanto, esta, depois de anos, digamos assim, de anos de governação que nos antecederam, onde foi muito claro o aumento da desregulação do mercado de trabalho, e acima de tudo o desinteresse que o Governo que nos antecedeu, PSD, CDS, teve por esta matéria e pela defesa dos direitos dos trabalhadores, era óbvia a necessidade de regular o que estava a ser desregulado de forma continuada. E essa valorização dos trabalhadores, iniciada por este Governo nesta legislatura, obviamente, combate à precariedade. Era uma das múltiplas medidas da dignificação desse pacote de dignificação do trabalho público. Portanto, não é a única medida, é uma delas. Este programa reveste-se de particular importância porque enfrenta, de facto, um problema que está referenciado, e que foi referenciado ao longo dos anos. O Governo anterior conhecia o problema, penso que todas as forças políticas conheciam o problema. Entrava-nos, digamos assim, pelos olhos dentro, mas, de facto, nunca foram encontradas soluções, nunca foram propostas alternativas para uma resolução que, de facto, era necessária. E isso, hoje em dia, já assistimos aqui também à intervenção do PSD, de facto, isso ficou claro. Isto é, mesmo não concordando com esta proposta de regularização, a verdade é que não foi proposta nenhuma alternativa de resolução que tivesse sido debatida quando era o momento de isso acontecer. Nós assumimos, de facto, que iniciar um processo de regularização de milhares de trabalhadores ia ser moroso. Estamos a falar de uma tarefa ciclópica, reconhecida por todos, mas, claramente, era necessária. E, portanto, a opção foi não fugir aos problemas. E é isso que eu penso que os portugueses esperam que venha a acontecer. Isto é, iniciar um processo desta envergadura, que ele, de facto, seja justo, correto, caso a caso, porque cada trabalhador tem um historial, digamos assim, muito pessoal, e que tem que ser visto por todos vocês, pelos membros da Comissão, de forma muito individualizada. E, portanto, o que estamos a fazer é uma análise muito metódica dos processos. Esse levantamento exaustivo que foi feito das necessidades temporárias na função pública foi feito com uma definição de conceitos claros, para que não existissem respostas dúbias. É isto que tivemos aqui há pouco a falar. A integração tem de ser feita com critérios de necessidade permanente e pela adequação ao vínculo. E só essa definição desses conceitos é que permite concluir quais são os passivos de regularização e quais é as que não são, sem, de facto, se confundam. Não se podem confundir situações de natureza temporária com situações precárias. E isso é importante. Nós sabemos que sempre vão existir situações, processos de trabalho temporário. Isso parece-me óbvio. E o que este processo, de facto, portanto, garantir é o cumprimento da lei existente. A ideia não é, a intenção não é criar uma legislação nova, é cumprir, garantindo que não existem abusos, perante a lei que temos. E não é uma questão de espírito de lei. Não. É cumprir a legislação existente. E, portanto, nessa perspectiva, cada caso, como dizia há pouco, cada trabalhador apresenta um caso concreto, real, e onde é definido e apreciado o historial com essa empresa de forma individualizada. Portanto, é preciso tempo, que é isso que tem sido muito criticado, é a necessidade de apressar procedimentos e apressar prazos. Mas eu, de facto, penso que isso é o mais importante, é tempo para análise individual dos processos, porque é isso que vai permitir que ele seja justo. E, portanto, prolongaram-se, e isso foi público também, tinham-se prolongado inicialmente os prazos concedidos para a apresentação dos requerimentos, porque não queríamos que ninguém ficasse de fora. Isso é um sinal de boa fé também deste processo, penso eu, e da parte do governo, claramente, nesta questão. E isso também se garantiu justiça no processo, criando comissões bipartidas plurais, e estabeleceram-se regras claras. Portanto, por muito que nós queiramos entender as críticas e as vontades de alguns que pedem respostas mais rápidas, a verdade é que essa é a garantia de que os processos não pecam por erros escraços. E é em defesa do trabalhador e dessa singularidade e especificidade do seu processo. O que eu lhe perguntava é, perante aquilo que já, de alguma forma, já abordou aqui, eu gostava que nos falasse um pouco sobre a questão da Oparte, portanto, não sei se tem dados específicos em relação aos trabalhadores pedidos de regularização na Oparte, e pergunto-lhe se, de alguma forma, se tem conhecimento e em que medida é que existe falta de resposta ou atraso a situações em que tenha havido pareceres positivos por parte do serviço a quem se inscreveu no programa. E para já era tudo. Muito obrigada.